A efetuar tradução Processo concluído A iniciar transmissão Olá espécie do planeta denominado Terra, venho com o objetivo de dar e conhecer a minha transformação e participar nos NICs faça ao orde de Portugal. Peço desculpas se houver algum termo incorreto ou mal proferido, pois de acordo com a minha análise e pesquisa, nem vocês sabem o que dizem. Primeiro passo, utilizando uma esponja e tinta facial preta, vamos cobrir do pescoço para baixo. Segundo passo, colocar lentes nos glóbulos oculares, também denominar dos olhos. Terceiro passo, este tubo possui um conteúdo pediante. Com esse conteúdo, vamos tapar as sobrancelhas e tentar colocá-las o mais planas possível. Quarto passo, colocar pó de palco sobre as mesmas. Quinto passo, utilizar, enro, enro, enro. A reiniciar sistema de fala. Colocar primeiro, para ar, esta coisa que vocês colocam antes de aplicar a sombra. Com o lápis branco, desenhar a forma que queremos. Com o bruxo, pode, de acordo com a vossa área localizada no planeta, um pincel, começar a dar cor com uma azul a forte e fazer uma espécie de contorno da estrutura facial. Com o castelo escuro, fazer um contorno no interior das áreas que foram desenhadas. Com o azul escuro, começar a maquilhar os olhos. Utilizando um pré-tomate, preencher o que falta ao lado dos olhos e tornar mais evidente a divisória abaixo. A parte do osso. Como se a parte inferior fosse uma secção diferente. Agora, com o tom laranja e amarelo, preencher o interior da nossa forma central. Dar um brilho com um bocado de dourado. Dar um brilho com um bocado de dourado. Preencher o resto da cara com um azul natural. Com o azul forte, tornar os prévios aplicações mais evidentes e contornar a forma central. Com o salão. Com o sol. Música O mesmo com preto. Música Com branco darmos leves realces. Música Acrescente a árvore e bons olhos. Música Escurecer lábio inferior. Música Com látex líquido, colocar lentejolas azuis. Música Mariquiças. Música Colocar purpurina laranja em látex ligeiramente seco e espalhar por forma central. Música Música Mais mariquiças. Música 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 Acrescentar uma lentejola dourada. Música 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 O resto são mais mariquices como pintar as mãos de preto e acrescentar mais purpurines enquanto a tinta ainda está ligeiramente molhada. E é este processo de transformação. Agora aproveito para informar que enquanto vocês estiveram a ver isto, deu um tempo suficiente para entrar no vosso sistema. Adeus. Transmissão terminada.